Pessoal, a gente tá aqui no final da rua São Paulo, bairro Vaz, aqui em Patos de Minas. Um encontro de cadáver sendo registrado pela Polícia Militar. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. É uma área de mata, né? Um pouquinho difícil de acesso. A gente vai mostrando pra vocês aqui, ó. Deixa eu ir descendo um pouquinho. É uma área de mata fechada. Era por volta de duas da tarde, duas e meia, quando a Polícia Militar foi acionada, né? Pra atender essa ocorrência aqui nesse local. O local aí já é conhecido pela Polícia Militar. Em razão dos usuários de drogas, né? Que ficam aqui nesse local. Que permanecem aqui, né? Vocês vão ver que ali tem até uma espécie de uma cabana improvisada. A gente vai mostrando aqui pra vocês. Pessoal da funerária já aqui. Nossos colegas aqui de jornalismo. Deixa eu ir mostrando pra vocês aqui. Ali é onde esse cadáver foi encontrado pela Polícia Militar, né? A gente pode ver ali no sofá, ó. Dá uma aproximada. Ali no sofá. Pessoal da funerária aqui, né? Trabalhando no local. A Polícia Militar teve aqui. Não tem... A princípio não tem sinal de violência, né? No corpo. E a perícia não vem até o local, né? Só a funerária que tá aqui. E vai encaminhar o corpo aí pro Instituto Médico Legal. Pra que sejam constatadas, né? A causa da morte. Que a princípio, né? Seria aí morte natural em decorrência do uso de drogas, né? Esse homem foi... Identificado como um homem aí de 38 anos. Mas essa morte aqui é em Patos de Minas.